Oi pessoal, aqui é a Rebeca Bione, talvez você me conheça dos vídeos Tia Rebeca. Hoje a gente vem com o vídeo de saúde pra você. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita com uma banana, mas antes disso a gente vai falar sobre alguns benefícios da banana. Ela contém potássio, magnésio, antioxidante, que é ótimo pra prevenir envelhecimento. Vamos lá? Você vai precisar de uma banana madura pra ficar bem docinho em bolo. Você vai precisar de 3 ovos, 1 colher de sopa de fermento biológico, 1 terço de açúcar de coco ou da sua preferência, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de canela, 1 quarto de óleo de abacate ou da sua preferência, 1 copo e 1 terço de farinha de aveia. Como a gente estava falando dos benefícios da banana, a banana madura é ótima pra soltar o intestino. Agora a banana verde é boa pra prender o intestino. Sempre quando estourar o ovo, estoura ele numa vasilha separada, pra você não estragar o resto dos ingredientes. Colocar o óleo. Se você não quiser usar óleo, você pode usar a mesma quantidade, só que em pasta de castanha. Agora a gente vai colocar uma pitada de sal, pra reaussar o sabor. Bolinho de banana sempre é bom adicionar canela, né? Dá um gostinho bom, e ajuda no metabolismo acelerar. Depois que você adicionou todos os ingredientes molhados, você vai colocar a farinha por último, porque senão a farinha ela suga todinho o líquido. Pra finalizar, o fermento em pó. Agora a gente vai colocar a massa do bolo na forma de pão, polvilhado. Ficou prontinho nosso famoso banana bread americano. Agora a gente vai colocar alguns goodies. Eu vou colocar aqui pasta de amêndoas. E depois uns pedacinhos de banana, que vai ficar uma delícia e eu vou dar pro cameraman. Vamos ver se ele vai achar bom. Um pouco desidratado. Esse banana bread tá uma delícia. Enquanto você saboreia desse banana bread, quero deixar um versículo pra você. em 2 Timóteo 1,7. Medite nele. Dá o seu like e compartilha com seus amigos. Até a próxima!